Oi, meus amores, tudo bom? Tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim. Gente, hoje não deu tempo de eu gravar vídeo, aí eu estou compartilhando com vocês Momento, meu dia de hoje, formatura dos meus dois netos, Miguel e Isaac Os dois, gente, tem seis aninhos de idade E um estuda na escola municipal, a outro estuda na escola particular objetivo E, gente, vocês acreditam que a formatura dos dois foi no mesmo dia e no mesmo horário? Gente, eu não sabia o que eu fazia Porque eu falei, se for pra mim ir na formatura de um e não ir no adulto, eu não vou Porque eu não acho certo, né, gente? Da dor das crianças, eles ficam tristes Então eu falei, então eu vou fazer o seguinte Gente, eu vou um pouco na formatura de um e um pouco no do outro Mas, e daí? Como que ia ser? Será que eu conseguiria ver o horário? A hora que eles iam pegar o diploma? A hora da apresentação? Gente, foi muito complicado Então, eu cheguei atrasado Na formatura do meu neto Isaac E eu do Miguel, eu deixei pra ir depois Porque tinha mais uma classe antes dele Pra se apresentar Eu falei, né, eu vou no do Isaac Que a classe dele vai fazer a apresentação primeiro, né? Aí depois eu vou no do Miguel Mas, gente, vocês acreditam Que cheguei lá Tava marcado pra as sete horas Dos dois Do Isaac foi no teatro municipal E do Miguel foi no centro de lazer Dos trabalhadores Cheguei no do Isaac Vocês acreditam? Sete e vinte Já tinha feito a apresentação Não deu tempo Aí eu só filmei E chegando lá Eles já estavam Saindo da apresentação E tirar E tavam com a roupa ainda A roupa que é a peca, né? Peca Deu tempo De eu tirar a foto Deles com a peca Mas Nessa foto Eles já tinham Pegado o diploma E feito a apresentação Aí depois eu fui Do do Miguel Que é esse Esse é o Miguel, gente Ele estuda na escola Municipal Dele foi no centro de lazer O dele eu ainda consegui Consegui assistir Uma parte da apresentação Que foi A entrega do diploma Mas eu não assisti A apresentação toda também Não deu tempo Ah, mas Eu fiquei Muito triste, sabe? Mas Eles ficaram felizes Vocês sabem Como que é a criança, né, gente? Eles ficam Procurando Pai, mãe Vó Vó Tia, tia, né? Mas Foi muito linda A apresentação Deles A minha filha Mandou Umas fotos Minha nora Também E Essas fotos A gente tirou Lá no Centro de lazer Dos trabalhadores Essa hora Meu neto Já tinha Beco Diploma Gente Eles têm Seis aninhos São Dois meses De Diveriação Do outro Esse é o Isaac Aquele é o Miguel O Isaac Estuda Na escola Particular Esse livro Gente Ele fez Contando Sobre a vida Deles Sobre a família E Aí a gente Deu Autógrafo Do livro Dela Foi muito lindo Essa hora Foi muito linda E Depois Tiramos Fotos Com ele Livro na mão Eu Meu Ex Meu atual Minhas duas Filhas Filhas E ele Essa foto Então Gente Esses momentos São únicos Esses momentos São lindos São maravilhosos Não devemos Perder esses momentos Com nossos Filhos Com os nossos Netos Gente Espero muito Que vocês Estejam relaxando Com esse vídeo Não esquece Deixe seu Joinha Compartilhe Amanhã Vai ter vídeo Novo No canal Tá Aí eu vou gravar Com um vídeo De Roliframe Que vocês Amam Muito E Gente Se inscreva No canal Se você Ainda não é Inscrito Ative Sininho Esse é O meu Gênero O Miguel Essa foto Foi tirada Aqui em casa Porque depois Da apresentação Da formatura Me anore Ele passou Aqui em casa Ele já Tô aqui Depois Foi embora Aí eles tiraram Essa foto Então Gente Se inscreva No canal Aí minha Nora A gente Tá vendo O nome Dos alunos Que estudam Com ele Que tá Na cabeceta Dele Gente Se inscreva No canal Ative o sininho Pra receber Todas As notificações Dos vídeos Dos vídeos Novos Que eu postar Aqui Não esquece Comentem Seu comentário É muito importante Para o engajamento Do canal Tá bom Deixe um joinha Nesse vídeo E Puderem Compartilhar Suas redes sociais Compartilhem Para mais pessoas Que sofrem As unhas unhas Relaxarem E dormirem Com esse vídeo Agora vou fazer Uns sonzinhos Aqui Eu espero Muito Que vocês Relaxem O Miguel Ficou super feliz Gente Ganhou bastante Presente Na escola Municipal Ganhou muito Presente Estava super animado Essa foto Que ele tirou Na escola Ele não colocou Beca Na apresentação Hoje Só Isaac Ele colocou Beca Na escola Aí foi Um fotógrafo Lá E tirou A foto dele Na escola Com a Beca Esses são Os alunos Da escola Os amiguinhos Amiguinhas Que estudam Com ele Então é isso Gente Eu vou Ficando por aqui Desejando A todos vocês Boa noite De sono Lindos sonhos Belo amanhecer Cheia de luz Até o próximo vídeo Tchau pessoal